Com diversas áreas do país registrando aumento na taxa de contágio da Covid, autoridades regionais impõem novas restrições aos setores de comércio e serviços. Em Belo Horizonte, a Prefeitura proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes da cidade. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira. A capital mineira volta a ter também restrições de horários ao comércio não essencial. Já no Paraná, a Prefeitura de Curitiba prorrogou por sete dias as medidas com restrições da bandeira laranja, que decretam fechamento de bares, casas noturnas e festas. No Rio de Janeiro, a Prefeitura da capital e o governo do estado se reuniram ontem para discutir as medidas que serão implementadas no combate à Covid-19. Uma nota técnica da Fiocruz apontou que o sistema de saúde da capital está perto de um colapso por conta do aumento nos casos de Covid. As novas restrições devem ser divulgadas numa coletiva que acontece agora à tarde.